Como tratar CC com acupuntura? Essa foi uma pergunta bem inusitada que a primeiro momento, se a gente parar e pensar, é complicado o tratamento do CC mesmo, o cheiro forte com acupuntura. Mas se nós pararmos para analisar profundamente dentro da fisiologia energética, nós precisamos entender alguns pontos que até faz sentido. E eu gosto de trazer isso nos meus pacientes para correlacionar todos esses fatores e entender se faz sentido ou não. Então o suor, em geral, ele é um processo de limpeza do organismo. Então o nosso organismo tem algumas formas de limpeza, seja energética e seja emocional. Então nas mulheres a menstruação é uma forma de limpeza energética e emocional, o sono, os sonhos são formas de limpeza energéticas e emocionais. E nós temos então nos homens ou nas mulheres que tomam anticoncepcional, que emenda cartela ou que não tem processo menstrual mais, nós temos o suor como segunda via de eliminação das emoções. Então se o paciente tem um suor mais característico, um odor mais característico, apresentando mais sudorese especial nas axilas, apresentando esse quadro de CC, nós podemos pensar inclusive num processo de limpeza emocional. Será que esse paciente não está com muitas alterações emocionais e por isso tem um cheiro, uma característica mais forte, que pode inclusive estar ligada às questões hormonais?